Vamos lá Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, o seguinte do vídeo de hoje vai ser um vídeo assim meio que diferente, mano Não sei que título vai ter esse vídeo, mas eu vou direto ao ponto O Tube morreu O Tube acabou falecendo essa madrugada na minha frente Acabou falecendo essa madrugada na minha frente O Tube morreu Ele já vinha alguns dias dando sinais que estava fraquinho e tal Mas assim, um dia ele estava meio fraquinho, do outro ele já estava meio tal Eu falei, mano, deve ser, sei lá, uma gripezinha, alguma coisa do tipo Só que essa madrugada acabou que foi a última noite dele E ele acabou falecendo na minha frente Foi um bagulho bem triste Bem triste, bem triste, mas é coisa da vida Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá Meu, ele foi um grande amigo pra mim, um grande amigo Foi muito importante nessa trajetória aqui, tanto do canal e nesse tempo que ele viveu comigo Ele foi algo muito importante pra mim, ele e o Yu Pra quem não sabe, o Tube que faleceu e eu tenho outro ratinho que se chama Yu Juntando os dois da o que? E o Tube Os dois tem muita importância também aqui no canal Não é à toa que eu dei o nome deles de Yu e Tube Nossa, tem um passarinho ali, mano Mas é isso, eu vou fazer um velório de um ratinho de esgoto hoje, galerinha Bom, vamos lá, ó É, eu não vou ficar mostrando Mostrando ele, nem nada Porque o YouTube com certeza vai se monetizar esse vídeo Ou vai se conhecer esse vídeo Então assim, eu não vou ficar mostrando muita coisa Mas ele está aqui, ó Ele está aqui nessa caixinha Tá aqui, ó Esse aqui era um paninho que ele gostava pra caramba Você pode ver aqui, ó, que tá tudo rasgado Que ele ficava, vivia roendo Mas, ó, se liga, rabinho dele está aqui, ó Nossa, o rabo dele está parecendo um prego, mano Tão duro Eu não vou ficar mostrando muito não Mas, ó, está aqui, ó O Tube é o branquinho, pra quem não sabe É o branquinho Falecido Mano, ó, vocês podem ver, tipo, ó Ele roia tudo esse paninho, mano Eu gostava pra caramba desse paninho aqui, ó Vamos fazer um enterro digno a esse grande guerreiro Que me ajudou em muitos momentos difíceis de my live Relaxa, galera, daqui a pouco eu vou pegar aquela caixa Não vou deixar aqui não, tá? Vamos lá Eu fiz aqui, ó Eu fiz aqui, ó Uma cruzinha pra ele, ó Escrito o nomezinho dele Tube Tá aqui a cruzinha, pá Que eu vou enfincar na terra ali, pá Eu trouxe... Eu trouxe uma pá também Sai, mosquito, cacete! Eu trouxe uma pá também Equivalente ao tamanho dele, né? Porque ele é um... Vocês podem ver que é um rato muito grande, né? Eu tive que trazer uma pá equivalente ao tamanho dele, né? Que é uma... Uma colher Que eu usei pra jantar ontem La colherzita Para cavar la covita Vita só Ih, mano Ih, esse momento aqui vai ser meio engraçado Porque depois eu comecei a parar pra pensar Passei no mercado, né? Eu... Antes de vir aqui eu passei no mercado Só que eu já estava com um cadáver É até estranho falar Eu já estava com um cadáver na minha bolsa Porque pra quem não sabe O meu carro tem problema Tive que vir de motoca De horneteira E eu tive que passar no mercado antes Pra poder comprar uma vela Só que tipo assim Enquanto eu estava no mercado Ali transitando pelos... Como fala? Pelos corredores e tal Eu comecei a pensar assim Mano Eu estou com um cadáver de um rato Dentro da minha bolsa No mercado Mano, imagina se alguém me para aqui Ou vem a vigilância sanitária, velho A minha bolsa Tem um rato morto Na minha bolsa, mano Imagina Imagina só, mano Eu fiquei parando pra pensar nisso Mas deu tudo certo Comprei uma vela aqui Comprei uma vela de... Uma vela de sete dias Pra fazer parte do velório, né? E aí, galera, vamos cavar a covita aqui Porque... Né? Ah, vamos lá Vamos cavar a covita Eu vou cavar bem aqui Nessa parte Que assim, ó Só isso pra eu não quebrar Essa colher, mano Na moral, mano Se eu quebrar ela Esquece, vai Eu tenho que comer com a mão Que isso, rapaz? Bom, galera Já fiz a cova aqui, ó Tá bem profunda já Já cabe aqui o tubo aqui Tranquilinho Cabe ele aqui pra ele Ter seu descanso merecido Agora eu vou acender a velita Que espero que não bata um vento E apague ela Acendeu Acendeu, acendeu, hein? Acendeu Nossa, caiu Caiu cera Ai, tá quente Acendeu a velinha Maroto Tá agora É um enterro digno Bom, galera Então agora É o momento do enterro Do sepultamento Eu não sei que termo que se usa Mas é o momento do enterro dele Só que Pra quem acompanha o meu canal Já viu que eu já vi os enterros De algumas ratinhas Que eu já tive Em todos eles Eu fiz essa homenagem Que é uma música que Retrata bastante Sobre esses ratinhos Que são tão queridos Então não pode faltar essa música Que é muito importante Para esse velório peculiar Então aqui eu vou colocar a música Aqui, ó Rato, meu querido rato Eu não sou assim De fim em trato Pra acelar este contrato Minha sombra é tão Nada, fico cedo Tris Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim Não vem faceira É querido Para vir E aí Vem a nuvem me cobrir É galera, esse aqui foi o velório do Tube, mano Um ratinho muito importante pra mim Que faz muita... Pra alguns pode não parecer massa Ele tem muita importância Ele e o Yu tem muita importância aqui no canal Como já falei, não é à toa que eu coloquei o nome deles de Yu e Tube Queria que o Yu estivesse aqui pra dar um tchauzinho pro seu irmãozinho Mas só como tô de moto não teve como eu trazer ele É, agora... Ele tem que viver a vida dele sozinho, né? Eu já vou lá pra casa, eu já vou mostrar ele Ele tá bem tristinho Tá bem tristinho, de verdade É isso, galera Eu quis fazer essa homenagenzinha aqui pro Tube Porque ele foi muito, muito especial pra mim, de verdade Viveu cerca de... Mais três anos, mano Mais três anos Um grande guerreiro, um grande guerreiro Então uma salva de palmas pro Tube Salva de palmas, pessoal Salva de palmas Salva de palmas Não tem ninguém aqui, velho Tito Binho Tamo junto, menor É nóis Pei, 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 pei É... Bom, galera, é o seguinte, ó Hoje já faz alguns dias que... Do falecimento aí do... Do Tube O Yu tá aqui comigo Cadê ele? Tava quietinho até agora Só ligar a câmera Ele que já começa Já começa O Yu tá aqui, ó O Yu tá aqui, tá quietinho Esses dias depois do... Que o... Que o Tube se foi Ele... Ele ficou bem pra baixo Ele ficou tipo assim, quietinho, ó Fica correndo pra ele pra cá Tá mais quietinho Também já tá veinho, né? Ficando veinho Tá ficando não, né? Já é veinho É um idosinho Um ratinho idoso Olha que coisinha mais fofinha Fica aí Fica aí cobertinho Bonitinho Mas é isso, galera O Yu agora vai ficar Um pouquinho mais solitário É... O Tube se foi E foi um ratinho muito especial pra mim Eu sei que eu cuidei muito bem dele É... Do tempo que ele ficou comigo Eu cuidei muito bem dele Eu tenho todo o amor carinho pra ele Eu fui um rato muito bem cuidado Eu fui um rato muito amado E... Na verdade Ele foi bastante importante Os dois, né? Na verdade, muito importante Tanto pra mim Quanto pra... Pra eu ter o canal É... É uma história... É uma historinha aí Não é à toa que eu dei o nome deles De Yu e Tube Tem muitas pessoas que me perguntam Tipo Ah, mas por que você não colocava ele muito nos vídeos E tal? Galera, ele era muito suicida Aquele rato lá Ele era muito suicida Se eu colocasse ele no ombro Ele... Mano, ele tentava pular Já aconteceu alguma coisa Se ele pular do meu ombro, entendeu? E também pra quem tá... Pra quem tá se perguntando, mano Sobre o... Como que foi a... A morte do Tube Foi um bagulho bem... Bem bizarro, assim Na semana... Na semana que... Que ele faleceu Ele ficou alguns dias Ele ficou um pouquinho mais pra baixo Assim e tal Eu até mudei um pouco a alimentação Comprei uns negócinhos novos Assim, pra... Pra ver se ele... Dá uma animada nele e tal E deu uma animada Ele deu uma despertada, assim e tal Aí chegou aqui o... O dia que ele faleceu Que foi na quinta pra sexta Acho que foi... São quinta pra sexta Tava editando um vídeo de madrugada E eu comecei a escutar uma gritaria dos dois na gaiola Que eu deixo os dois aqui atrás do sofá aqui, né? Aí eu vim correndo Porque eu achei que os dois estivessem brigando, né? Porque os dois brigavam por comida, mano Brigavam pra caramba por comida Mas não era briga, briga É tipo assim Eles brigavam por causa da comida Depois já separavam Começavam a brincar, sabe? E aí estava na gritaria Gritaria Eu vim aqui na gaiola E eu vi que o... Que o Tube O Branquinho Ele tava se batendo muito na gaiola E eu coloquei a mão assim Tipo assim Desesperado pra ver se o sofá Até fazer alguma coisa, né? Tipo Sei lá Segurar ele Porque tava se batendo muito Quando eu coloquei a mão na gaiola O... O Yu Meio que segurou a minha mão assim Meio... Parecia que tipo assim Ele tava assim tipo Tava querendo que eu ajudasse Fizesse alguma coisa, sabe? Só que Foi coisa segunda, assim Coisa muito rápida O Tube Tá, você batendo Eu coloquei a mão Tentei pegar ele assim Pra ver se fazer alguma coisa É no que eu consegui pegar ele assim, ó Foi coisa segunda Ele parou Estabilizou assim Eu dou sei lá Umas três ou quatro respiradas Fundo assim Quando foi a última respirada Ele parou E não se mexeu mais Não parou de respirar Tudo E travou Ficou Aí eu fiquei tentando observar assim Pra ver se tipo Ele se mexia Tipo respirar Novamente não Aí ele parou naquilo e ficou E aí foi Foi a... Foi o falecimento do... O YouTube, infelizmente Não tem muito o que falar É... Eu sei que eu Tratei muito bem dele Ele foi um ratinho muito bem amado Muito bem cuidado E do tempo que ele ficou aqui Eu aproveitei muito com ele E é isso E sobre... Sobre a história Tipo assim Por que eles se chamam Eu e o YouTube E por que eles são importantes Pro canal Um dia, quem sabe Eu conto sobre isso Mas é isso, galera É... É isso Não tem muito o que falar, não Tamo junto, galera Vou nessa Fui Tchau 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 Tchau